e fala meus amigos buscadores tudo jóia pessoal hoje vamos falar sobre a importância de você fazer uma revisão no carro quando você compra porque quando eu compro o carro usado eu tenho que fazer o que tipo de revisão trocar o óleo né o óleo filtro né correndo entrada só isso mesmo e pronto isso aí já ajuda bastante gente ajuda muito mas eu vou dizer porque você tem que fazer uma revisão do carro quando você compra o carro usado que ano é qual é o ano que eu tenho que ter mais preocupação gente todos os anos se você é um conhecedor de carro você já tem uma experiência na sua vida de comprar carro há muitos anos e você de repente tem sempre aquele aquele cronograma zinho de olhar manual olhar tudo que o carro vem quando você compra ele único dono então ele tem ali as revisões do manual você vai analisar o carro ou analisar se a quilometragem bate vai ver se o manual está certo vai ver muita coisa só que eu garanto a vocês gente que 98% vou botar muito mesmo não entende de carro que foi baixado a quilometragem não entende mesmo o carro está todo lavado tanto polido tanto todo bonitinho não tem como saber se essa quilometragem é original ou não aí vamos lá que você compra um carro desse que ele foi de aplicativo certo ele mudou seu já 100 mil quilômetros um ano de uso aí ele é comprado numa colocado uma revenda o próprio particular botou para vender e colocou lá 30 mil quilômetros rodados um ano de uso 30 mil não é isso então você compra o carro pensando em 30 mil você vai pensar o que peraí a correntada 30 mil geralmente é com 60 ou 70 não vou trocar vou trocar com 70 né olha 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 a falha aí aí você confia na quilometragem daquele carro que você comprou um ano dois anos de uso que diz pra você que ele tem ali no painel 40 50 60 mil quilômetros e você confia literalmente no vendedor ou na loja e aí amanhã o seu carro começa a dar problema tá qual problema que seu carro pode vir dar um exemplo aqui o seu carro ele tá consumindo muito combustível aí você fala com um amigo teu rapaz como é que tá o seu carro meu carro faz 10 quilômetros litro o meu faz 8 que pode porque seu carro já rodou aí 120 130 mil o ex-dono usava o carro com aplicativo usava o carro até acabar e aí o que aconteceu com o carro o óleo ruim ele vai juntando ali nas paredes do cabeçote do carro do motor todo e aí você tem um óleo grosso mesmo que a pessoa vem tirar todo esse óleo do motor achando que tirou o óleo do motor vai acontecer que você vai ter impurezas dentro desse motor tava tem pureza dentro desse motor e aí você tem que fazer uma descarbonização química assim fazer uma limpeza tirar a sujeira que tem de óleo que até virou graxa já no motor então seu carro de repente que podia tá fazendo 10 com litro está fazendo oito com litro e aí você vai ser mais por que tá fazendo oito com litro qual motivo porque meu carro bebe mais do que o do vizinho do que do meu amigo qual motivo é porque com certeza o antigo dono não cuidava do carro ele queria ganhar dinheiro trabalhando com o aplicativo e usava qualquer outro tipo de óleo e aí ativiana como é que o preservo isso primeiro gente primeiro passo comprar um carro corria de entrada óleo toda água do sistema é de arrefecimento é bom você tirar essa essa água que troca troca não custa nada troca não custa nada assim que é bem barato viu bem barato mesmo a água do sistema troca água certo olha a partilha de freio do carro como é que tá olha o motor vê se não tá carbonizado mesmo carro com um ano de uso veja se não tá carbonizado o óleo do câmbio importante você tá dependendo o carro que você queria comprar automático importante levar uma empresa de óleo de câmbio então você tá fazendo a prevenção do seu carro comprou o carro faz uma prevenção do seu carro é isso é para mim confiar galera não claro se você tem um manual se você comprova que o carro ficar fez as revisões ele tá dentro da garantia ótimo já dentro da garantia ótimo você tem que se preocupar não que tá na garantia de fábrica conheço pessoas que comprou carro usado com um ano de uso bater o motor sério um ano de uso bater o motor como o que o antigo dono não tinha cuidado lembrando que meu trabalho em fortaleza são buscador de carros procuro carro para cliente em fortaleza e mando para o brasil inteiro através de cegonha né a gente contrata cegonha e manda para qualquer lugar do brasil e o trabalho é só do laudo cautelar pode ser dado o carro pode ter qualquer lugar do brasil só placa e chassi faço laudo cautelar e a perícia local aí entra no no site que tem os preços aí eu passo para vocês através do whatsapp até o próximo vídeo